Ajuda a sua amiga, você tem que ajudar? Então vai, vem, tem um chaveco. Você tá indo pra escola? Você tá indo pra... Esse estojo no meio da tua perna. Que? Ué? Fazinho! Você escutou isso? Vambora, tá muito... Acabar, acabar. Vamos pra NBA. Esse estojo aí na sua perna. Vem pra NBA, pô. Tchau, tchau.